Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês e gurizada hoje é um vídeo muito bacana, muito diferente também Que cara, vocês estão ligados que existe uma parada, acho que você, não sei se muitos conhecem, enfim mano Que é o RL Simulator, que é um simulador aí do Rocket League de itens, tá ligado? De abrir caixa, de fazer 3D Up E tem até a roleta, sabe aquela roleta que tem em vários sites de CSGO mano? Tem aqui nesse site também E eu achei muito bacana, faz um tempão já que lançou, faz mais uns 8 meses, não sei, foi aí por agosto, julho do ano passado, não lembro direito E eu sei que alguns inscritos falaram para fazer um vídeo sobre isso naquela época e eu nem pesquisei muito a fundo Aí esses dias eu vi um vídeo de um cara gringo sobre esse site e eu achei muito bacana, mano, sério Dá para fazer muita coisa aqui, eu sei, é tudo imaginário, sabe? Todos os itens que você ganha aqui você não vai poder usar no jogo É uma coisa mais para você se divertir e realmente você acaba se divertindo bastante, mano Eu mesmo passei aqui algum tempinho já jogando nesse site e eu recomendo muito a vocês Não é patrocinado nem nada porque eu sou um fracasso, mas esse site é muito bacana, mano Tipo assim, ó, você vai criar sua conta, aparece aqui para você criar sua conta A minha no caso é Chablauzeira e você começa com 47 chaves 45, só que você ganha duas chaves para cada dia que você logar no site Eu estou com 45 porque, mano, eu consegui falir a minha conta em um dia Para ser exato, em uma hora e meia Só para você ter uma noção, esse site é pura sorte, é muita sorte Tem um negócio que eu vou mostrar para vocês depois Que é tipo um duelo que você faz com um player De 50% de chance de cada um ganhar Eu perdi 10 e ganhei uma vez E na roleta eu botei 4 vezes ou 5 e não ganhei nenhuma É muito azar, mano, eu sou um cara bem azarado Eu acabei falindo a minha conta, mas não tem problema porque Já que é tudo fictício, essas keys aqui, são tudo imaginário, os itens também Você pode resetar sua conta e ganhar as 45 chaves novamente, sabe? É só para você se divertir mesmo Mas enfim, eu vou deixar os links do site na descrição Você cria sua conta e a primeira coisa que você vai ter que fazer Aqui na abinha tem a abinha Inventar, ó Eu cliquei aqui e obviamente que eu não vou ter nada Porque eu tive que resetar minha conta, já que eu não tinha pora nenhuma Eu tive que vender tudo e mesmo assim estava com zero Estou com zero itens, certo? Então, mano, vocês vão ter que vir aqui embaixo, ó Tem essas 4 opções aqui para ganhar os itens Que é abrindo caixa, duelando Que é a paradinha do 1v1 que eu falei A roleta e também o trade up, mano Dá para fazer até trade up Nesse vídeo de hoje, eu acho que eu vou fazer só abrindo caixa Talvez uns duelinhos E nos próximos vídeos eu pretendo ir trazer Fazendo roleta, trade up E acho que esse site dá para fazer muitos vídeos bacanas Sério, é bem bacana você se cadastrar nesse site Porque eu achei muito interessante mesmo Para quem não tem muito item, é tipo eu Não tenho porra nenhuma na Rocket League Eu venho aqui, fingo que ganho alguns itens legais E me sinto mais rico Tá ligado? E bom, mano, vou aqui clicar no crate E já vamos começar a abrir caixa, mano Eu vou abrir nesse vídeo nada mais nada menos do que 30 caixinhas Só de início Dá para você selecionar as caixas que você quer São infinitas, obviamente Acho que eu vou abrir várias caixas velocidade aqui, mano Porque acho que tem os itens mais valiosos, né? Ou aquela da escolha do jogador também Vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá E é tipo assim mesmo Você abre, você Se você vai abrir caixa, por exemplo, no Rocket League E de verdade mesmo Você pode vir aqui nesse site e testar a sua sorte Antes de abrir lá, né? Só para você ver como é que está a sua sorte A minha, hoje, mano Eu consegui falir minha conta em uma hora, é sério Eu já passei um tempinho jogando E realmente é muito divertido, mano Dá para você até fazer um Um x1 aí com um amigo seu De quem consegue um inventário mais rico E lembrando que, ó, eu acabei de ganhar dois decalques igual Que todos os itens que você ganhar As keys que você vai conseguir no seu inventário É tudo na sorte, mano É sério, é tudo na sorte É tudo abrindo caixa Ou na roleta é sorte também É essas coisas aí, né? Vamos lá Mano, eu abri três caixas Só veio o decalque bosta Depois eu mostro para vocês Os itens que eu ganhar vão aparecer lá no meu inventário Eu posso vender eles diretamente Do site E ganhar as keys No preço deles Ou também posso fazer uns duelinhos Eu vou fazer uns duelinhos depois Para mostrar para você Eu ganhei uma Yuzu, mano Uma roda Yuzu Que também não vale uma key Ou seja, eu só estou perdendo chaves, mano Comecei com 45 E estou com 40 Ok, né? E não ganhei nada de interessante até agora Vamos lá, vamos lá O sujeito vai vir em outra coisa merda Ah, só veio coisa ruim Só veio coisa ruim Só veio coisa ruim Só veio coisa ruim Só veio... Opa! Ah, mano Podia vir uma equalizer Eu não tenho uma equalizer no Rocksteering normal E nunca vou ter pelo jeito Ó, essa aqui é a sétima caixa Vamos lá Estamos indo com tudo Acho que eu não vou abrir 30 Não, é até que rapidinho, né? É mais rápido do que no jogo Então acho que vai ser mais... Equal... Tá zoando o jogo Ó, abrir set dessa Vou voltar aqui e vou abrir outras agora, mano Eu vou abrir agora a Accelerator Eu gosto da Accelerator Vamos lá Vamos abrir algumas Accelerator aqui E vamos ver o que a gente consegue lucrar no vídeo de hoje, mano Por enquanto eu não lucrei porra nenhuma Abrindo caixa acho que é a maneira mais difícil de você lucrar mesmo Porque tem pouca chance de vir itens bons, né? Tipo, olha só Eu ganho o Munch's Criters Criters Mas acho que a graça desse site não é nem abrir caixa É mesmo fazer duelinho e a roleta E também o Street Jump, mano Street Jump achei uma parada muito bacana desse site também E dá pra simular muita coisa no jogo, né? Enfim Uma Gaiden Vamos lá, vamos lá Já foi nove caixas Vamos para a décima caixinha A décima O que eu ganhei até agora? Nada Nada Ué, sério, mano Eu me diverti bastante nesse site Sem zoa mesmo E já Cara, um Firework ia bem, né? Um Firework ia bem Vamos abrir mais Vamos abrir mais o Accelerator Que eu estou sentindo um Hellfire Quer dizer, tem Hellfire nessa caixa? Nem lembro Acho que tem E aqui no canto, ó, direito Você pode ver essa Essa barrinha aqui Mostra o pessoal que tá abrindo aqui Que tá ganhando, tá ligado? Olha, se você passar mais em cima Mostra a caixa que essa pessoa abriu Enfim E se você descer aqui Dá pra ver os players que estão Logados agora, né? Os usuários Tem noventa e oito pessoas Logadas no site agora E já foram abertas Dezenove Milhões De caixas É, mano É, mano Tá de Brincation Intimi Mas sabe que tá richo, ok Ok Já estamos falindo novamente a minha conta Mas depois eu mostro pra vocês Que dá pra resetar Se você ficar com zero Ok, zero ponto alguma coisa Dá pra você resetar E conseguir quarenta e cinco de volta, né? Porque basicamente Como eu falei Esse site é só pra você se divertir E passar o tempo E se você é pobre Que nem eu Você se sente um pouquinho mais rico Vamos lá, mano Nossa, mano Eu não tô ganhando nada de bom Tá, essa aqui Eu abri só mais uma, mano Depois dessa Vai ser quinze caixas Não, vai ser vinte Vinte Vou abrir depois mais Cinco da escolha do jogador Vamos lá Hot Hogs Ok, ok Vamos lá, mano Mais uma aqui Por enquanto a minha sorte Está muito baixa Como de costume, né? O que vocês chamam? Falta de sorte ou azar? Então eu chamo de azar mesmo Porque falta de sorte Já é um pouquinho menos Ok Não ganhei nada até agora Nada Nada Vou voltar aqui Vamos abrir agora Uma caixa da escolha do jogador Galma Draco pintada Uma zombinha branca Só no sonho, né Vagab? Só no sonho Vamos ver Vamos lá, vamos lá Dá até pra você pegar na Google Play Essa paradozinha aqui Que eu não sei como é que funciona na Google Play Mas Enfim Eu uso pelo site mesmo Que é muito bacana Mas sério Esse site eu achei demais mesmo Demais Tem até o rank do pessoal que tem Os inventários mais valiosos Depois eu mostro pra vocês O pessoal que tem tipo O inventário de um milhão de keys Ou não sei quantos mil É, mano Os caras ficam Ficam aqui ganhando keys nesse site Só de brincadeira Realmente é legalzinho, né? Legalzinho Tá, até agora não ganhei nada, mano Vai ser mais duas caixinhas depois dessa E não vou ganhar nada É isso mesmo? Nada, nada É, acho que é isso mesmo Vamos lá Mais duas caixas Duas caixas E depois eu parto pra Eu parto pro duelo aqui No X1 E depois tem a roleta Que eu vou mostrar pra vocês também O 3D Up Creio que vocês já sabem como funciona É a mesma coisa que Rocket League Você bota cinco itens E faz um de maior Categoria Ah, mano Rex Face E não é pintado Última caixa, curiosidade Última caixinha imaginária Última caixinha grátis Aqui, ó 25.10 Vendi ele, entendeu? Claro que não vale muito a pena Já que eu gastei uma aqui pra Pra pegar ele, né? Mas só pra mostrar Pra vocês, certo? Agora vindo aqui na minha de duelo Meus amigos Aqui é interessante, hein? Aqui é o seguinte, manos Ah, lembrando que aqui tem um chat também Que é todo o pessoal que tá falando Aqui na sala e tudo mais Mas, enfim Aqui, mano, é o seguinte Vai aparecer o pessoal que tá Querendo fazer um duelo com você Por exemplo Esse cara aqui, ó Eu posso entrar aqui no duelo dele Ele tá oferecendo todos esses itens aqui Que custam 120 keys Eu posso botar itens Equivalente de 108 a 132 keys Eu não tenho tantos itens que valem isso Então eu não posso entrar aqui Ó, o cara entrou O cara acabou de entrar aqui Então eles tão duelando, certo? E o vencedor leva 248 keys Eu vou duelar contra esse cara aqui, ó Não, acho que nem contrai esse cara eu consigo Mas, enfim, ó Esse cara, 7.28 Vou dar um join aqui E aqui, ó Eu tenho que colocar itens Equivalente a 6.55 até 8.01 Então eu vou selecionando aqui, ó Vou selecionando Até dar entre essa faixa aqui, ó 5.65 Ainda não está na faixa Lembrando que no máximo Você pode colocar 8 itens Eu já coloquei 7 8 E eu não posso entrar Meus itens são uma merda Porque eu coloquei os 8 itens mais caros Me inventaram E não fecha nem 6.5 keys Ok Vamos criar um, então Ó, dá pra você criar também Create game Eu vou criar um E vou colocar, tipo Vamos colocar os meus 8 itens mais valiosos Só de zoa 3, 4, 5, 8 Vamos lá Create Vamos lá, vamos lá, mano Ó, eu criei aqui, tá vendo Eu vou clicar aqui em view E vou esperar O nosso oponente chegar, mano Olha, o meu nick é chabalzeira Então quando o cara vier Aqui vai rodar Essa bolinha aqui E vai mostrar quem vai ganhar A paradinha do x1 aqui, né E cara, pra você ter uma noção Acho que eu fiz isso umas 12 vezes Eu ganhei uma só, mano Uma vez só É sério Eu perdi 11 e ganhei uma E lá na roleta Que eu vou mostrar pra vocês depois Eu perdi todas E acho que eu botei 5 ou 6 vezes Nem sei Ó, entrou o cara Entrou o cara Vamos lá, ó Ó, quem ganhar leva 12 Perdi Mano, eu sou muito Muito azarado Muito, mano Se você é azarado que nem eu Você só vai ficar resitando conta O dia inteiro Tipo eu, tá ligado Ó, eu acabei de perder Todos esses meus itens Ou seja Se eu vier aqui no meu inventário Eu ainda tenho 25 keys Obviamente, né Mas Olha os itens que eu tenho agora Meu Deus Ó, sério Dá pra fazer muito vídeo bacana Com Com esse site Mano, eu fiz esse vídeo aqui De hoje Só pra Demonstrar pra vocês Olha só Perdi tudo que eu tinha de valioso Só tem essas bicheirinhas aqui Enfim, mano Eu ia fazer a roleta aqui pra vocês agora Porém, acho que é melhor Deixar pra outro vídeo Certo? Que acho que é bem bacana Fazer em outro vídeo E já que eu tô aqui mesmo, mano Eu vou botar tudo aqui Não, se liga Eu vou botar todos os meus itens Na real Não tenho porra nenhuma, né Botar esses Aqui, ó, mano Última tacada final É a tacada final, gurizada Acho que ninguém vai entrar Porque é até um pouco Valor 1.75 quiz Quem é que vai entrar nesse jogo? Eu não sei Realmente eu não sei, mano Vamos ver se alguém vai entrar Eu acho que não Vou ficar aqui esperando até amanhã Mas vamos ver Só pra Só pra, né Conferir qual que vai ser do... Ó, o cara entrou Vamos ver se a gente ganha Segura É o poder da gravação, mano Acabei de ganhar 3.4 Não, eu vou de... Nossa, agora eu empolguei Nossa, eu ganhei todos os itens do cara Agora eu vou apostar de novo Vamos lá Vamos apostar tudo aqui de valor que eu tenho de novo Vamos lá, mano Até eu perder Até eu perder agora Ou seja, vai ser exatamente agora Exatamente agora Vamos lá, vamos lá Alguém vai entrar? Vamos lá Vamos lá Mano, eu acho isso muito da hora Mesmo que não vale nada É tipo tudo item imaginário, né Tipo, não conta nada no seu jogo É só pra você se divertir É muito bacana, mano Você testar aqui sua sorte Você fingir que você tem esses itens, né Entrou, entrou Finalmente Finalmente Vamos lá Vamos lá Manda ver Vamos lá Perdi 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 É, pelo jeito vou ter que resultar minha conta de novo Mas enfim Melhor que vocês podem ver Tipo Tem um monte de... Olha isso, mano Esse cara acabou de botar 800 keys Esses itens aqui São meio que umas paradas do jogo Desse site mesmo Que são como se fossem Itens especiais Tá ligado? Olha isso, mano Tá até uma tristeza O cara botou mil chaves Olha os caras botando 200 chaves Eu aqui com 25 no máximo Tá até uma tristeza E vindo aqui nos leaderboards Cadê? Ah, ranking board Trolei Vindo aqui no ranking board Mano Você vai mostrar O pessoal que tem o inventário mais caro Se liga, mano Olha esse maluco O Henry Deruve aqui Olha o valor do inventário dele 1.055.312 keys Meu amigo Se parece que esse cara é um pouquinho viciado no site, né? Porque esse oitavo aqui Tem um terço do que esse cara tem Então esse cara é sortudo e viciado ao mesmo tempo, né? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Sério Eu vou deixar o link desse site aí na descrição Muito bacana mesmo Dá pra você se divertir Abrir aqui 15 20, na verdade Caixas imaginárias Não ganhei nada Tentei fazer o duelo Ganhei e perdi E perdi de novo E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não se esqueça de deixar aquele like Espero que vocês se divirtam aí nesse site Que dá pra passar umas vagans aí brincando É isso, mano Se você não é inscrito também Se inscreve aqui Me ajudou demais E isso, galera Se vê no próximo vídeo Valeu E eu fui